O banner de hoje vai ser seleção do personagem desejado, ou seja, você vai escolher quem que é o banner. Isso é muito bom porque sabe um leque de opções para você. O que está faltando na minha conta para eu melhorar ela? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do NenxSan de C.A. Wickney. Então vamos conferir esse evento aqui. Durante o período do evento, seleciona o especial santo para adicionar sua lista de desejos e probabilidades de obter esse santo. Aumentarão de dobro de nada. Qual a chance de obter fragmentos do personagem? Aqui não está falando se vai ser igual às anteriores, se você selecionava um S, selecionava um SS barra EX. Até mesmo pelo banner, o desenho dele só tem os EX e SS. E o que isso tem de interessante? Para começar, as melhores opções de banner são os SS barra EX, porque eles precisam de mais fragmentos. Se sair alguma cópia, você terá a possibilidade também de ganhar uma cópia deles que é equivalente a 2. Caso você já tenha a pool inteira, igual eu, né? Então já fica uma vantagem aí sobre esse banner. Eu vou comentar um pouquinho sobre como anda cada um atualmente no meta, do que eu acho deles. Outro detalhe também é que eu vou, futuramente, eu já vou pensar no que melhorou no meta e o que piorou no meta, né? Sobre os personagens. Até fiz uma postagem na comunidade, se não acompanha lá, dá uma pesquisada que você vai ver lá. Ainda não fiz o vídeo, então quando eu fazer o vídeo eu vou dar uma lida no que a galera comentou novamente. Eu li, né? Porque eu leio os comentários em ordem de postagem, mas depois quando eu fazer o vídeo eu vou ler novamente. Mas beleza, vamos falar aqui então dos que temos disponíveis no banner. Ó, lá pelo que parece você vai poder escolher quem está na pool, porque temos o Hypnos aqui e a Atena que estão na pool, tá certo? A Atena, por ela estar na pool, não sei se vale tanto a pena, mas lembrando, talvez amanhã seja anunciado o CR da Atena ou semana que vem. Normalmente o CR vem na última semana de cada mês, antes do Gatinho da Fortuna, então tem grande chance de ser dia 28. Ou amanhã eles anunciam o CR para os Pay-to-Win, né? Que só consegue as peças Pay-to-Win e as peças Free-to-Play vem semana que vem, que aí os Pay-to-Win levam prejuízo porque a AGT pega na aprovação aí dos Pay-to-Win, né? E eles caem maioria das vezes nessas estratégias aí de vendas da AGT. E não que isso vá acontecer também, né? Talvez ela pode flopar mesmo, igual foi o que a Pandora, que lançou só Pay-to-Win e Free-to-Play, foi lançar um mês depois, né? O CR da Pandora curandesa. Então a Atena, ela é muito forte lá no meta do chinês, a galera fica menosprezando o CR dela, mas ela é uma dos personagens que eu mais vi, inclusive eu vi redução no cano de gêmeos, no PVP, no meta do chinês. Não que seja referência, né? Mas eles estavam preferindo usar mais Atena do que o cano de gêmeos, por exemplo, se você usa o cano de gêmeos como gerador de energia e não atacante, tá certo? O Hacker nem tá no meta, então Skipper, Poseidon, ele deve ser o pior, né? No ZSF e Barretice atualmente é o mais raro de todos. A Artemis, ela deu uma enfraquecida no meta atual, eu inclusive tô usando mais a Artemis de caça do que brilho por causa do Orfeu, incomodando o Thanatos, aí o Orfeu vem e regaça, né? Então, a Artemis, ela deu uma diminuída e a Artemis, embora ela seja muito forte, o anti-meta dela tá no meta, que é o Orfeu, e mês que vem vai ter o CR da Saori, que também é uma anti-meta que vai encher o resto de saco da Artemis, né? Então, fique ligado aí na Artemis, ela é uma excelente personagem, ela já foi eleita por mim, até o CR do Orfeu, ela é a melhor personagem do jogo pra mim, mas atualmente ela deu uma quedinha brusca aí por causa do Orfeu. E o Thanatos é chato enfrentar o Thanatos com a build de brilho também, que o Thanatos dá muito, é taquinha, explode a galera, o ZOI, então, é foda. Eu, quando, ou ainda tô no diamante doido, se eu não me engano, quando chegar no ban duplo, eu conseguir banir o Thanatos e o Orfeu, talvez eu volte a jogar com a Artemis, né? No ban duplo, né? Mas no ban duplo, que eu só consigo banir o Thanatos, aí tá, tem esse aí pra mim. O Hypnus, que ainda tá programado um ou dois vídeos do Hypnus, o Hypnus, ele tá bem forte no meta atual, principalmente porque ele é cauta de Orfeu, ele é cauta de Tiro Divino, ele é cauta de Saga Maligno, né? Mas o presente aí é o Orfeu no meta, né? Que é um câncer. Se o cara não tiver alguém mais rápido que o Hypnus, que é de veras rápido o Hypnus, né? Se você conseguir passar do cano, que tem, acho que, 20 de Speed a mais do que o Hypnus, você consegue colocar o seu de pesadelo no nosso amigo Orfeu. A menos que ele tenha o Wish, tenha a Artemis, que aí o Hypnus não vai passar na Speed, aí ele vai escondido, beleza? Então é isso, o Hypnus tá muito bom, mas não vale a pena, obviamente, ele tá na puta, certo? O Thanatos, atualmente, eu acho ele o melhor personagem, né? Do jogo, eu achava ele o terceiro, né? Na minha top-list tava a Artemis, XUMMM e depois o Thanatos, mas o Orfeu quebrou as pernas da Artemis e do XUMMM, fazendo com que o Thanatos volte novamente a ficar no meu conceito, o melhor personagem do jogo. Ele é o melhor para muitos jogadores, mas eu sempre valorizo mais suporte do que atacante. Mas, infelizmente, os meus suportes, eu acho top, estão assim, estão em queda, né? Estão em queda, e com a vinda da Saori, com a presença do Doku, vai ficar ainda pior. Mas vamos lá, o Thanatos, ele, a melhor opção, né? Porque eu já disse, ele é a melhor personagem do jogo, porque ele não seria a melhor opção. Você vai depender aí do seu servidor, que eles estão banindo muito, estão banindo aí o Thanatos ou não. Porque o Thanatos, não adianta você investir igual investir no Thanatos, eu mesmo bando o Thanatos e investir aqui. Tenho mais de 30 livros no Thanatos, né? Ou então você, você tem que estar preparado para jogar contra o Thanatos, obviamente. Então, você tem esse lance aí do Thanatos, mas ele é muito bom, velho. É um personagem caro de investir, mas pelo menos ele tem um retorno quando você joga com ele. É um personagem difícil de controlar, é um personagem que ataca passivamente. Ele pode ficar com um poste na luta, que ele está batendo no inimigo. Isso é o mais quebrado do Thanatos atualmente. Fora que ele aumenta demais a defesa dele, com a Bardira, né? Que muitos jogadores não sabem, mas aquela barrinha dele aumenta o ataque dele e aumenta a defesa dele. Então, se o Thanatos está mais da metade da barrinha dele, ele vai tancar mais aí o dano. E vai causar mais dano aí, principalmente com sua segunda skill, beleza? Então, bora lá. O próximo Odisseus, a vantagem de Odisseus, que é um personagem bem barato. Inclusive, talvez hoje à noite saia um vídeo do cubinho de Odisseus. Vocês vão dar uma conferida lá. Mas, não sei se vai ser hoje ou vai ser os próximos dias. Não, hoje não. Hoje à noite vai ser a Torre do Cedo, se eu conseguir editar. Porque eu tenho mais de uma hora de edição de vídeo da Torre do Cedo. Mas o Odisseus, ele é muito bom como curandeiro. Atualmente, eu gosto de usar o Odisseus. Eu não gosto tanto de usar o Odisseus, né? Pra quem acompanha os Brix de PVP à noite, eu não gosto de usar muito o Odisseus. Mas o Odisseus, ele é bom por ser barato e se tornar um curandeiro, né? Você deixando o Odisseus 1, 2, 2, 1, você já usa ele como curandeiro. E é o que a maioria dos jogadores fazem. Mas eu recomendaria o Odisseus 1, 3, 2, 1, você vai gastar aí, deixa eu ver, 3, 4, 8 livros, né? Pra deixar o Odisseus 1, 3, 2, 1, pra ele ter o veneno. Que o combinho que eu vou apresentar no vídeo do Odisseus, que vai sair essa semana, é do combinho do veneno. Muito da hora, muito da hora mesmo. E é isso sobre o Odisseus. Você não precisa deixar ele com a ressurreição e tal. Dá pra precisar ele baratinho ou você pode usar ele bem caro. Gastando bastante upskill, o que tá fazendo falta aí, a ressurreição, dependendo, né? Porque se eu uso a ressurreição, você não tem nenhuma jogada melhor. Por exemplo, no meu combinho do veneno, eu já uso o veneno na roda da 1, por exemplo, né? No PVE, eu já gosto de utilizar o choque. Mas seria interessante ter a ressurreição para algumas outras jogadas também, beleza? Fora que eu vou usar o ataque básico, a Artemis, né? O próximo, pra mim, é o segundo melhor atacante do jogo. Pode ser até mesmo o segundo melhor personagem, comenta aí. Que seria o top 3 melhores personagens, né? Mas vamos lá. O Alone, o meu é 14444. Inclusive, eu tenho a gameplay dele, 144. Talvez eu solte essa semana aí pra vocês também. Por causa... É, eu acho que o Odisseus vai cair algum dia. Eu acho que eu vou soltar esse 144 primeiro. Porque eu, quando eu fiz a live dele, jupando ele, fazendo a gameplay dele, tudo 1. Aí eu fiz também a gameplay dele, 144. E o que que acontece aqui com o Alone? O Alone, o 144, ele causa um dano legal e ele só vai ter com a FG de Vida. E o que que acontece com isso? Será interessante você ter um curandeiro, um soltinho, Odisseus, com o Hypnose, com uma Salve CR, quando tiver. E aí ele não precisa desfocar a vida. Ele vai ficar um pouquinho mais lento, referente à simbiose. Mas, ele tem um diferencial. Atacou, eliminou o alvo. Muito fácil, bater 200 mil pro inimigo com o Alone. Isso no meu level 4, tá certo? Eu já vi o Alone level 3 aqui no julgamento. Causando também 200 mil. Aí o cara tem que ter um Aldeba Divino, tem que ter um Xion Sapuri, né? Tem que ter Poeiros, Xion Ativado também. Pra tancar o inimigo. Porque se ele não tiver nenhum Redutor de Dano, Alone é Kill com 1 de Energia. Ou então, na gameplay mesmo, se eu não me engano, eu faço lá. Ah, às vezes eu só quero dar troca de vida e ter os 50% aí de chance. Pelo menos eu recupero a minha vida sozinho também. Cara, o Alone é muito bom. Você não precisa ter isso em nível 5. Logicamente, é pra se tornar um personagem mais lento. Mas o diferencial dele é o ligamento, véi. Eliminar o alvo, você usar algum controle pra tirar a proteção do alvo e o Alone finalizar lá, é muito bom. Ah, lembrando que isso aqui tem que estar a nível alto também, né? Porque, se não, é zica. E por fim, temos a exclamação de Athena, que eu não sei se vai estar. Porque ela está saindo o banner. Então, fica uma dúvida se a exclamação de Athena, se estará no banner ou não. Mas a exclamação de Athena eu ainda não joguei. Só fiz a gameplay deles tudo um. Vou deixar nos cards também. Caso você não tenha visto, no sábado, tá certo? E o que que acontece? Do Alone eu vou deixar também um videozinho da review dele. Não vou deixar a review da Athena, do Sanatos, do Alone e o vídeo da Game of Thrones, tudo um. E o top 10? Não, vou deixar top 10 atacando e top 10 suportes aqui nos cards. Devo tirar algum video aí. Mas, enfim, confere lá nos cards o que que vai ter lá pra vocês verem, caso vocês queiram mais conteúdo. Mas eu vou priorizar top 10 atacando e top 10 suportes no jogo pra vocês avaliarem. A exclamação de Athena é dos exclusivos de banner. São Athena, Starnatos, Opsia, o Zaloni e a exclamação. O trio é o que eu acho mais... Aleatório, podemos dizer assim. Tem momentos que ele vai brilhar, tem momentos que ele não vai brilhar. Lembrando que eu só joguei com eles nos duelos sagrados, né? Os duelos galácticos só joguei com eles tudo um. Ontem eu fiz uma gameplay com eles, focado na exclamação de Athena. Nessa skill aqui, eu vou apresentar pra vocês. Inclusive, vou fazer mais 3, 4 vídeos. Vou fazer um vídeo da exclamação de Athena, Trimilo, Triáris e... Ó, Tri-Escorpião, Tri-Leão e Triáris aqui pra vocês. Nas gameplays temática aí. Eu devo soltar essa semana. Aí, semana que vem também, aos poucos, que eu vou gravar em algum dia de live, beleza? Mas o que eu acho que o menos bom é isso. E caso você tenha todos, selecione quem que você gostaria de ter up-skill, beleza? Porque até mesmo tá ainda ativado o vídeo do... O vídeo não. O evento do... Você conseguir 16 gemas por dia por 600 diamantes. Eu tô dando 10 tiros diários pra ver se eu pego mais alguma exclamação. Por isso que eu não deixei full 3, né? E eu não peguei hoje. Já dei os 10 tiros. Se você não viu ainda esse vídeo, tá atrasadão, velho. Mais um estágio do que nunca. Dá pra você pegar ainda mais 32 gemas temporárias no Inknoskakis. Eu tô gastando 10 e economizando 6 para esse novo banner, né? Eu tava economizando para o próximo banner as minhas temporárias também. Atualmente eu estou aqui, ó, com 15 temporárias. É, 15 temporárias que eu tenho. Vou aumentar mais 12. Vou ficar com 27 temporárias já no próximo banner, né? Se eu não tá com a limitada, fechou aí as 60 da semana que vem. Então é isso que eu tenho pra dizer sobre o banner. É um banner bem interessante, recheado de personagens top. Mas, se você tá no hype do Doku, que parece ser um personagem bom também. O Doku eu não acho que supera algum desses personagens aqui. Embora o Doku vai ser um personagem, talvez, bem utilizado. Dependendo da forma que você usa. Se você usa com o Orfeu, principalmente. O Doku vai brilhar bastante. O Mickey Divino, que eu pretendo usar, com o Thanatos. Pra quem usa o Thanatos, que eu não uso, né? Já que eu banho ele, então não dá pra usar. Mas o Doku vai ser um personagem bem interessante. Que deve chegar aqui, ó. O Doku, ó. Vamos falar aqui. O Doku deve chegar dia 6 ou dia 13, tá certo? Deve chegar aí o Doku Divino. Eu acho que eles não vão chegar esse mês, não. Então fica ligado aí se você vai querer pegar algum desses outros personagens. Ou vai aguardar o Doku Divino. E ele provavelmente deve se tornar a meta. Mas com algumas compras, talvez, mais limitadas, né? Já que ele é mais ou menos a nave do Lune. Só joga se determinados personagens jogarem com ele. Mas é isso, Cabelos Amazonas. Isso foi um pouquinho do vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns chaves nos carros. Esse aí na tela. Valeu e fui. Tchau. Tchau.